Galera, fui banido do AirBnB. Se você quiser entender como e evitar o que eu fiz, fica aqui nesse vídeo que eu vou te dizer. Então, cara, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu recebi um e-mail um dia, um belíssimo dia, dizendo você está banido para todo sempre da plataforma. Eu falei, como assim eu fui banido do AirBnB? Cara, e aí depois eu comecei a analisar o que eu tinha feito de errado. A gente falou com uma amiga nossa que trabalha lá também na Europa e tal. Enfim, para entender o porquê disso daí, porque não tem jeito. Eu estou fora do jogo, não consigo mais alugar casas no AirBnB. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu sempre tive a prática de falar com os proprietários antes de fechar o AirBnB para saber se a internet estava ok, para saber algumas outras informações em relação à localização, entender um pouco mais da infraestrutura e tentar negociar preço. E eu tinha um texto padrão que eu enviava para todo mundo. E nesse texto, eu acabava que eu indicava como referências, para ele entender que eu não era um psicopata e que tinha uma vida fora dali, alguns links dos nossos projetos. Só que os links, quando você fala ali no fale com o proprietário, né? Você sempre tem na homepage, ali quando você olha uma propriedade, um apartamento, você tem a opção de falar com ele antes de fechar. É proibidíssimo você enviar qualquer tipo de link, contato seu, telefone, qualquer coisa que aparente uma intenção de você sair da plataforma para tentar negociar por fora, fechar algo por fora, né? Só que nunca foi a minha intenção e eu não percebi. E na verdade eu recebi três e-mails, você tem que ficar atento, porque se você já recebeu um e-mail desse, é ponto de atenção, você precisa realmente olhar ali e ver se você está fazendo alguma coisa de errada, mas a regra é que você deve receber três e-mails antes mostrando, do Airbnb falando que você não pode manter nenhuma comunicação fora da plataforma, não compartilhe links, não compartilhe contatos telefônicos, etc. Só que eu ignorei. E o que eu estava fazendo, que era mandar o site de uma forma que a pessoa entendesse, por exemplo, Ian Borges, espaço dot, espaço com, espaço dot, espaço BR, que aí não parecia um link direto, isso é contra as políticas do Airbnb. E eu não sabia. Eu dei mole, foi erro total meu. E eu fiz isso, como eu alugo o Airbnb há anos, foram centenas de Airbnb, eu tinha essa prática de sempre negociar um pouquinho antes, que eu conseguia negociar às vezes 10 a 30%, dependendo do período que a gente ficar, assim, um mês, dois meses, algumas semanas. Então, galera, mudei aqui porque a música está muito alta, mas vamos ver se dá, aqui está um pouquinho melhor. Então, voltando, você tem que ficar muito ligado para não compartilhar nenhum link, nenhum telefone, nada ali nessa funcionalidade de falar antes, porque é proibido. E eu acho que foi principalmente porque nessas conversas, uma proprietária uma vez propôs, porque eu estava pedindo desconto, da gente fechar por fora. E ela escreveu em códigos ali, o WhatsApp, de uma forma que deu a entender que a gente ia fechar por fora. Então, esse foi o grande erro que eles analisaram na minha conta, viu que eu costumava enviar as referências dos meus projetos, junto da Thaisa, e isso é total contra as políticas da plataforma. Então, fique ligado, porque eu cometi esse erro e não quero que você cometa, porque uma vez que você é banido, não tem jeito. Eu mandei e-mail, liguei para os caras, tentei de tudo que é jeito, mas eles não dão justificativa de te banir. E a parada foi que, não estou dizendo que foi injustiça, porque eu fui contra a regra da plataforma, que eu não me atentei. Eu dei mole, admito o erro. Só que eu nunca fechei nada por fora. Se eles analisassem lá todas as minhas contas, todas as vezes que eu falei com alguém, compartilhando, mesmo assim, eu fechei pela plataforma. Então, foi um pouco chato, porque realmente é uma puta plataforma, que eu admiro muito, que eu acho muito legal. E agora a gente está olhando com outros olhos o Booking, que a gente sempre usou muito, inclusive outras formas, como esse pico aqui que a gente está, que é o Celinas, que é uma espécie de co-living, co-working. E isso a gente fechou direto por aqui. E você deve estar pensando, ah, é só criar um novo e-mail e faz uma nova conta lá. Eu não tentei e te admito que eu acho que nem vou tentar, porque os caras, meu irmão, são muito mais espertos do que a gente. Os caras, é o core business deles, então eles têm algoritmo lá, que pelo CPF ou pelo cartão de crédito, eles com certeza vão conseguir identificar que é o mesmo Yama, só que tentando aí com um novo nome, com outro e-mail e tal. Mas fica ligado para você não dar esse molinho. Se você receber qualquer e-mail do Airbnb, leia atentamente, não dê mole, como eu fiz, e continue nessa plataforma com as boas práticas, porque realmente ela é animada. Então se curtiu, dê seu like, dê seu comentário aí embaixo. Se você gosta desse estilo de vida, me segue lá no Instagram, arroba aí, AP Borges, que eu venho compartilhando muito desses travel hacks aí pelo mundo. E segue aqui outros vídeos como esse, porque eu venho postando muito sobre esse conceito da vida exponencial. Então me acompanha aí, e também o meu podcast em todas as plataformas, que é o Lifehacker Talks. Então é só botar lá em Google Podcasts, no Stitcher, no iTunes, onde for você me encontra, beleza? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho